Mais de 80% das pessoas que nesse momento abriram esse vídeo não sabem da importância e do valor dessa simples e inocente moedinha de 20 centavos, que na verdade são três moedas, é um trio, três moedas com as armas da república, 1986. 1987, então essas duas moedas, eu sei que talvez 50% da população envolvida no colecionismo pode ter essas moedas, mas essa aqui, essa aqui de baixo que eu vou mostrar para vocês, aqui ó, 1988, muita gente nem imagina que existiu essa moeda de 1988 e é essa moeda aqui que é procurada, caçada, não só por colecionadores, mas principalmente, gente, por atravessadores, porque os atravessadores sabem da importância dessa moeda, sabem que muitos colecionadores buscam essas moedas, então, o que é que eles fazem? Ficam as espreitas, os negócios, ah, vender moeda aquilo, moeda de aço não tem valor, aí, de repente, você tem uma, ou guardou naquela época algumas moedas que elas circularam por muito pouco tempo, e quando essa moeda foi lançada, final de 1988, já entrou, essa moeda pertence ao plano monetário cruzado, então, quando ela começou a sair, já para 89, já entrou o cruzado novo, então, essas moedas foram recolhidas, as moedas foram recolhidas, foram derretidas, então, essa de 88, apesar da tiragem baixa dessa moeda, não entraram todas em circulação, talvez um terço, na época, eu era a caixa de banco naquela época, eu falo isso, o mundo já está careca de saber que eu era do Banco do Estado de Minas Gerais, eu era a caixa, então, eu lidava com esse negócio, moedas, então, a gente recolhia essas moedas, fazia aquele saco de moedas, para ser recolhido pelo Banco Central, para mandar para derreter na casa da moeda, então, isso aí eu falo, porque eu sei o que eu estou falando, então, essas moedas, foi uma pena que naquela época eu não entendia, eu era a caixa de banco, mas eu não era numismata, então, se eu soubesse, quantas moedas dessas eu devia ter embalado para devolver, se eu soubesse, eu guardava essas moedas, então, muita gente, por isso que eu falo, numismata é uma coisa, banco é outra, o caixa do banco, ele não sabe de numismática, passa cédulas, moedas raras na mão dele, eles não sabem, certo? Então, muito cuidado você que tiver moedas guardadas, tem gente que deve ter moedas até no quintal, jogada, às vezes acontece, que essas moedas de acesso, elas não são iguais as moedas do real, essas moedas não apodrecem, se enterrou ela, fica lá 20, 30 anos, se tira ela, lavou direitinho, com cuidado, claro, não vai passar bombril na moeda, mas passar um pulidor bacana na moeda, volta ao seu estado lindo e maravilhoso, claro, não vai ser uma flor de cunho, mas vai ser pelo menos uma MBC, é, por aí, soberba é mais difícil também, mas pelo menos uma MBC você vai ter, essas moedas teve moedas de um centavo, cinco centavos, dez centavos, vinte centavos, que são essas daqui, e cinquenta centavos, depois saiu aquelas moedas de um cruzado, cinco cruzados e dez cruzados, então, uma coleção imensa de moedas, cunhadas em 1986, 87 e 88, a de dez cruzados foi só 87 e 88, então a gente vai colocar essas moedas aqui, para a gente começar a entrar na parte de valores, de quantidade de tiragem e segredos sobre essas moedinhas, deixa aqui para vocês verem aqui, para aproximar mais um pouco, mais um pouquinho aqui, para ficar bacana, 86, 87, 88, eu gosto de mostrar todas as moedas, para vocês terem certeza, que essas moedas existem, muita gente não acredita que tem essas moedas de 88, então, eu vou mostrar aqui no catálogo Vieira, vigésima edição, já com valores para 2024, quem tem mostra ouviu a cores, só quem tem assim mostra que o catálogo é recente, então, a próxima edição, o vigésima é a primeira edição só em 2025, vou mostrar também aqui alguns detalhes, pouca coisa no catálogo do Edil Gomes 2023, terceira edição, esse aqui ainda não saiu de 2024, 2024, deve ser agora talvez em março, para abril, geralmente eles colocam no início do ano, vou mostrar alguns detalhes também nesse catálogo, inclusive eu tenho playlist, você que tem moedas com defeito, qualquer variante, eu tenho uma playlist com mais de 100 vídeos, já baseado nesse catálogo de erros aqui, é um catálogo sensacional, que eu recomendo para todos vocês, catálogo super colorido, ele começa lá de 1942, com as moedas do cruzeiro antigo, detalhe importante, traz a quantidade de tiragem, e mais outros ensinamentos a respeito de moedas, que traz aqui, no final aqui, traz muitas lojas, pelo Brasil afora, de pessoas, lojas de números mais que avalia, e dependendo do interesse, compra suas moedas, onde você encontra todo o material numismático, tudo isso, inclusive no Vieira também tem, no Vieira você pode entrar em contato no direto, ou pelo Zab, pelo site, você encontra lá todo o material numismático, isso que eu falo, que eu sou do Rio de Janeiro, e a loja do Vieira eu conheço desde o tempo que eu era bancário, lá nos anos 80 e 90, tem o livro Bentes, também do Rodrigo Maldonado, onde eu vou mostrar para vocês, duas moedas, provas, inscrição prova, de 86 e 87, uma valendo aqui, 350, dá em torno de 650, as duas moedas, puxar mais perto aqui, como identificar a moeda prova, algumas moedas podem ser encontradas, eu mostrei para vocês, se você tiver uma moeda aí, a inscrição prova, como é que você vai vender uma moeda dessa quilo, gente, um quilo dessa moeda, com outros misturados talvez, 50, 60 moedas para dar um quilo de moeda, você vende aí aquilo, vão te dar 10, 15 reais em um quilo de moeda, talvez nem isso, e algumas moedinhas de 86 e 86, tem batida dupla, duplicação de cunho, Brasil e na palavra centavos, tá, aqui ó, essas moedinhas, valem em média 30 reais cada uma, de 86, de 1987, tá, batida dupla na palavra Brasil, e nos centavos embaixo, aqui o valor do início do ano dessas moedas, vou mostrar o valor também no, aqui no catálogo do Edil Gomes, deixa eu diminuir o zoom aqui, então tá aqui ó, tiragem de cada uma ó, 140 milhões é de 86, é de 87, 157 milhões e 500 mil, e é de 88, apenas 16 milhões, tô falando isso aqui, não saiu isso aqui, talvez saiu na época, entre 3 e 5 milhões dessas moedas, não deu tempo, por exemplo, hoje a gente tá em 2024, e a moedinha de 2023, começou a ser lançada agora no final do ano, tá, começou pela de 5 centavos, de 10, de 25, depois a de 50, agora a de 1 real mesmo, quase ninguém tem essa moeda de 1 real de 2023, tá, então ela valia ó, 20 reais o MBC, 25 soberba, 35 uma flor de cônjuge, tem mais de 50 centavos, então olha só, de março do ano passado, prestando como é que já aumentou, aqui já é no catálogo mais recente, tá vendo, já foi entre 40 e 60 reais, mas eu digo para vocês, não vendo essa moeda, não interessa o que tá dizendo por aí, você tem a moeda, quem dá o valor é você, você que tem que valorizar a sua moeda, tô falando, que os atravessadores ficam loucos por essas moedas, mas você botar, fazer um vídeo, postar nas redes sociais, Mercado Livre, OLX, bota lá 100 reais, nem que a pessoa pague em 4 de 25, mas é 100 reais uma moedinha dessa, quase ninguém tem essa moeda, tá, então tá aí, e a moeda de prova, também naquele catálogo, tava uma até 300, outra 350, aquela já aumentou, foi para 450 cada uma, quer dizer, 900 reais as duas moedas provas, então tá aí, mais um segredo, numismático passado para vocês, agora, você gostou, não esquece do like, do joinha, taca o dedo lá, compartilha, o máximo de pessoas, vão espalhar essa corrente do bem, para fortalecer o meu trabalho, e a numismática brasileira, também a plataforma, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, eu fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo pessoal, valeu, fui!